Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nós tocávamos Quando de repente quase sem querer Você me beijou e eu beijei você A partir daí tudo foi tão bom Foi, foram só momentos de prazer Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me vissiei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me vissiei E agora estou tão dependente do teu corpo Vula, vula, vula 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 Vula, 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 vula Vula, 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 vula Vula, 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 vula Vula, 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 vula Vula, 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 vula Tudo terminou quando eu percebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco se foi transformando Fiquei apenas fantasia E o que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E agora estou tão dependente do meu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares tão estrechados Quando de repente, quase sem querer Você me beijou e eu enchei você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Como é que é só? Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, me viciei E agora estou dependente do teu corpo E agora estou tão dependente do teu corpo Vai estar!